Olá, eu sou o Ricardo Feltrin e hoje eu vou falar sobre publicidade no streaming. Tem publicidade no streaming? Semana passada eu trouxe uma pesquisa inédita da Country Bop, no programa da semana passada, mostrando por que as pessoas desistem do serviço de streaming. Não é só a TV paga que as pessoas estão desistindo, não. O dinheiro está curto. Então as pessoas desistem. 75% se o preço aumentar. 24% se tiver publicidade no streaming, no seu serviço de streaming. E 17% desistem se sair o conteúdo que elas mais gostam, se sair. E isso acontece toda hora, né? Então a primeira coisa que eu queria falar é que essa pesquisa mostra e desmistifica essa questão da publicidade, na minha opinião. Estou falando em meu nome, não falo o nome do UOL, não falo o nome da empresa que eu trabalho. Estou falando na minha opinião como colunista. Eu acho que desmistifica porque tem ocorrido nos últimos anos, nos últimos 10, talvez até 15 anos, uma tentativa de demonização da publicidade. Gente, a publicidade é essencial. É essencial para os veículos de comunicação. É essencial também para a TV, para a TV paga, a TV aberta e também é para o streaming. Você acha que seu streaming não tem publicidade, né? Você assiste na Netflix, né? Acha que não tem publicidade. Você acha que aquele uísque que aparece, né, no mocinho tomando ali, a hora que ele vai no bar e aparece a garrafa, você acha que não se pagou para aquilo, para aquele Jameson, 18 anos, aparecer ali. Você acha que quando aquela série que você adora, que tem aquela molecada maluquinha, e o moleque entra no McDonald's, você acha que o McDonald's não pagou para ter aquilo. Então, é uma ilusão você achar que no serviço de streaming, né, aquelas marcas que aparecem quando o cara está perdido na cidade, ele fica olhando ali no Piccadilly, em Londres, você acha que aquilo, aquelas marcas não apareceram ali, elas não pagaram. Então, tem publicidade no streaming? Sim. O que eu acho que vai acontecer no futuro, é a minha opinião pessoal, mais uma vez frisando, é que vão crescer os serviços de streaming gratuito, com publicidade. E essa pesquisa mostra isso. As pessoas não estão tão importando, não estão se importando tanto com a publicidade, o que elas não querem é que aumente o preço. Não querem que o serviço de streaming que custava 12 reais alguns anos, agora custa 40 e não sei quanto. Ou hoje o que custa 9, amanhã que só suba para 15, depois... Você vai somando isso, dá o mesmo preço de uma assinatura de TV, paga prêmio. Então, a minha opinião é que o futuro do streaming vai ter publicidade. Quem não perceber que a publicidade é essencial para o mundo, a publicidade é conteúdo também, a publicidade é diversão. Quantas vezes você não se divertiu com publicidade? Quantas propagandas da sua infância você não lembra até hoje? Então, acho que essa demonização da publicidade é contraproducente, não vai dar em nada e vamos acabar todos dando as mãos para a publicidade, inclusive os seus serviços de streaming no futuro, tá bom? Fora os que já estão surgindo aí, né? Pro TV e outros que estão surgindo gratuitos, né? Então, tá bom, gente? Muito obrigado. Deixa o seu joinha. Se inscreve no programa. Deixa o joinha. Se você não gostou, não precisa fazer nada. Ah, não. Deixa um joinha, por favor. Posso pedir aumento. Uau.